Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar como que eu organizo os meus retalhos. Se é por tamanho, se é por cor, se é por estampa, enfim. O importante é a gente saber o que a gente tem no nosso ateliê. Por exemplo, eu trouxe aqui uma caixa que eu guardo retalhos, eu tenho duas dessas aqui e outros tipos de caixas que também vou jogando ali, aleatoriamente os retalhos que vão sobrando dos projetos, né? E vou colocando nas caixinhas e vou guardando. E acaba ficando esse monte de tecido sem ser utilizado. Então, hoje eu quis mostrar pra vocês uma das formas que eu gosto de organizar quando eu tenho um tempinho eu faço isso. E aí a gente descobre que tem muito tecido lindo, guardado, que serve pra algum projeto que a gente possa vir a fazer. Por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui, peraí, ó, por exemplo aqui, ó, olha só, um retalho que sobrou de um projeto, é muito lindo esse floralzinho, muito lindo mesmo. Acho que não vai dar, ó, tá vendo? É bem bonito, não está focando. Mas é lindo esse floral. Então, tá aqui, tava aqui junto com esses retalhos, porque também é um retalho, é a única coisa que sobrou do projeto que eu tinha feito e tava aqui guardado e esquecido. Mas, se a gente for ver, olha, aqui eu tenho, nesse retalhinho, eu tenho aqui 31 centímetros, 31 centímetros por 14, olha, o 14. Ou seja, dá pra fazer aqui uma carteirinha, né, o tecido principal da carteirinha, de um porta-absorvente, de um porta-moedas, e pode ser também o tecido de forma. Mas é um tecido bem bonito, e estava aqui. Então, a gente pode começar a tirar um tempinho pra ver o que que a gente tem nas nossas caixinhas e sacolas de retalhos, né, eu guardo em caixas, tá? Então, eu quero mostrar pra vocês um pouquinho do que eu tenho, mas é um pouquinho mesmo. Então, eu trouxe essa caixa, eu tenho duas desse tipo aqui, tenho outras caixas organizadoras também de retalho. Vou mostrar pra vocês o que que eu tenho. Olha, eu vou separar aqui por tamanho, porque eu tenho em mente uns projetos e eu quero separar por tamanho. Mas eu quero mostrar que existe uma outra possibilidade, aliás, infinitas possibilidades de vocês organizarem os seus retalhos. Vamos começar por tamanho. Por exemplo, olha, esses bem pequenininhos, você joga fora o retalhinho assim, pequenininho, vocês costumam jogar fora? Olha, esse retalho aqui, ele tem, ó, 5 centímetros e aqui ele tem 8 centímetros. Então, ele é bem pequenininho. Esse também, esse. Então, são retalhinhos, olha, que eu costumo guardar, tá vendo? São pequenos, mas, por exemplo, você vai iniciar um patchwork, um, por exemplo, um crazy, né, e aí você precisa de ter um comecinho, né? Então, vocês jogam fora esses pequenos retalhinhos assim? O que que vocês fazem? Eu costumo guardar. Então, esses menores, eu vou separando, tá vendo aqui? Eu já separei alguns, ó, eu já separei alguns pequenininhos assim, olha esse, tá vendo? Então, já separei esse também, coloquei como pequeno, tá vendo? E assim, todo tipo de estampa e cor, juntei tudo. E se um dia eu quiser fazer projetinhos com retalhos pequenininhos, mas quiser separar as estampas, tá aqui, é só separar. Então, retalhinhos pequenos, deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui, olha, outro pequenininho, vou colocar aqui. Deixa eu ver se tem mais algum, olha, esse aqui também, um outro pequenininho, deixa eu ver se tem mais algum aqui, deve ter, mas é só pra mostrar pra vocês. Ó, então, esses aqui eu separei, então eu posso colocar, armazenar ele num saquinho assim, transparente, tá vendo? Como eu separei esses aqui, por exemplo, esses aqui são de poá, tá vendo? Olha, só poá. Eu separei aqui pra mostrar pra vocês, talvez vocês tenham projetos e vocês estejam procurando algum tecidinho de poá, e aqui estão todos eles. Eu não separei por tamanho, tá vendo? Tem até um bem pequeno aqui, olha, mas eu deixei aqui, porque dependendo do projeto ele vai servir. Então, olha, poá, marrom, rosa, amarelinho, esse poá é bem pequenininho, esse cor de abóbora, a Tiffany, minha gatinha fazendo barulho, olha, esse cor de abóbora, que lindo. Aqui parece amarelo, mas ele é cor de abóbora, ó, aqui dá pra ver que é cor de abóbora, laranja, né? E esse aqui, rosa, pink, tá vendo? Poá também, esse outro, poá, ó, esse rosa bem clarinho, acho que não vai, tá vendo? Poá também. Então, separei esses retalhos, são retalhos, sobras de projetos, coloquei nesse saquinho aqui. Pronto, aqui, nem precisa descrever, dá pra ver que é só poá, não precisa nem botar tamanho, que estão todos misturados aqui. Então, se eu precisar de um retalhinho de poá, eu venho aqui e vejo se eu tenho a cor que eu quero, ou se eu quiser fazer um trabalhinho só de poá, de retalhos assim. Então, tá aqui separado, isso é só pra mostrar pra vocês. Então, esses aqui pequenininhos, estão todos misturados, por estampa, por cor, tudo misturado, porém, todos são menores. Então, eu pego um saquinho e coloco eles também, arquivo eles num saquinho. Pelo tamanho, não precisa dar nenhuma descrição. Esses aqui, olha, são um pouco maior, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Esses aqui eu separei, olha. Esse tem 20 por 10, mais ou menos, mas é um retalho. Esse também, olha, coloquei aqui nessa categoria, porque, por exemplo, eu posso usar uma tira desse aqui. Então, por exemplo, eu vou fazer um projetinho, até vou ensinar pra vocês, e eu decidi fazer com esses tamanhos aqui. Já separei alguns detalhes, que eu vou precisar de tiras, assim. Então, por enquanto, as tiras podem ter tamanhos aleatórios. Não pretendo fazer com o mesmo tamanho. Eu acho que... Tudo que eu quero fazer, tá vendo? Assim. E agora aqui, eu só tiro essa pontinha e esse retalhinho já vem pra esses menores. Tchau, tchau. 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 maiores, olha, pedaços, cortes maiores, tá vendo? E eu coloquei aqui pra vocês verem, são cortes maiores pra trabalhos, por exemplo, eu posso querer fazer algum trabalho com esse tamanho aqui, então aqui eu já tenho um tecido, eu tenho outro, então vai depender do projeto, às vezes eu tenho um projeto que não é tão pequeno e aqui eu tenho um retalho que vai servir pra ele, e são tecidos de algodão, 100% algodão, tecido que estão em bom estado, porque eu guardo em caixinhas, eu não deixo pegar poeira, traça, nada disso, nem deixo mofar, entenderam? Então, olha, esse aqui já vem pra cá, pro meu projeto, eu nem tinha visto, tá vendo? Esse é grande, coloco pra cá, olha, esse é grande, coloco pra cá, esse também, olha, ele é bem grande, dá pra fazer também um projeto, então, eu acho interessante separar detalhes maiores num saquinho tudo junto, por estampas, não acho interessante, por tamanho, pra mim, eu acho legal, tá? Então, uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, olha, eu tenho esses cortes aqui, aqui, são retalhos? Não são, porque eles são novos, é, de 20 centímetros por um e meio, mais ou menos, eu comprei, aqui tem alguns pedaços que sobraram, aí pode, pode ser considerado como retalho, mas, por exemplo, isso aqui dá pra fazer, é, pequenos guardanapos de tecido, então, eu já separei aqui pra fazer, é, são pequenos retalhos, mas que dão pra fazer bolsinhas, carteiras, e eles são novos, já estão embaladinhos, deixei eles aqui, porque já são projetos que eu pretendo fazer, tá? Isso aqui já foi um, olha, isso aqui eu deixo aqui, porque eu uso, às vezes, pra demonstrar em alguma aula, isso aqui é um guardanapo, é um jogo americano, pequeno, pra bancada, pra onde eu tô, às vezes, né? Então, assim, dá pra fazer, esse aqui foi uma aula que eu dei, é, é um guardanapo, ó, você vê que é um retalho, e dá pra fazer um guardanapo, então, tecidos maiores, sobrou um pedaço de tecido, guarda, porque vai dar pra fazer um projeto, esse também foi um tecido que sobrou, olha, menor, deu pra fazer um guardanapo pro café da manhã, entendeu? Então, assim, canto mitrado, bem acabadinho, bem direitinho, tá vendo? E aí que virou um guardanapo, lindíssimo, então, tá aqui só pra demonstração nas aulas, entendeu? Então, aqui tem retalhos pra fazer os projetinhos, estão já ensacadinhos, organizadinhos, pra quando forem utilizados, e a mesma coisa que eu quero fazer com esses aqui, entenderam? Então, tá aqui a minha caixa, uma das caixas, tenho que organizar, olha, já posso colocar esse maior aqui, tá vendo? Nesse aqui, de retalhos maiores, então, assim, vou pegando aqui, olha, esse aqui, olha, posso deixar aqui também, é uma tira maior, olha, esse também, posso deixar aqui, olha, esse também, tem bastante tecido, e assim eu vou organizando, esvaziando essa minha caixa, organizando tudo por saquinho, posso até recolocar os saquinhos na caixa, mas eu sei, desse tamanho, pra mim, menor, estão todos aqui nessa caixa, então, ficou bem legal, vou arrumando aqui, e era isso que eu queria mostrar pra vocês, aguardem a próxima aula, que eu vou fazer um tecido de retalhos pro nosso projetinho, que vocês vão ver que é bem lindo, e olha, excelente pra presentear, pra vender, vou mostrar pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixem o like de vocês, o que que vocês acharam? Vocês também fazem assim? Vocês separam os retalhos? organizam os retalhos de vocês? Como que vocês fazem? Jogam fora? Dão pra alguém? Como que vocês fazem com os retalhinhos de vocês? Mostra pra gente como é que vocês armazenam? Se é diferente do meu método? Eu quero saber, eu acho que todo mundo quer saber também, assim cada um escolhe o que acha melhor. Compartilha esse vídeo com as amigas que gostam de costurar, com os amigos que são costureiros, e quem é novo aqui no canal, se inscreve, eu sou Fátima Nogueira, esse é o Ateliê Costurando Comigo, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada. Um beijo, e até o próximo vídeo.